Música Uma das empresas que mais tem crescido no mercado brasileiro de apostas esportivas é a Vibra Game e estamos com o Federico Saini, que é diretor comercial da empresa e obviamente um dos responsáveis por esse sucesso da empresa no mercado brasileiro. Federico, como é que vão indo esses negócios aqui no Brasil? Na verdade estamos muito contentos com o nosso trabalho aqui no mercado brasileiro. Para nós é muito importante, porque é um referente na região. Vemos com muito bons olhos que vai seguir crescendo muito e que temos muitas expectativas de continuar fazendo um bom trabalho aqui. Já temos um nome bastante reconhecido e estamos tentando fazer o melhor para todos. Agregando cada vez mais jogos às plataformas. Isso, estamos trabalhando muito em fazer uma parte importante na agregação de conteúdo onde vão estar, obviamente, nossos jogos, que são muito importantes para a região porque focalizamos todo o nosso conteúdo para a Latinoamérica, principalmente, onde temos o Brasil em clássicos, temos jogos para a Argentina, para o Peru, para o Chile, que são muito especiales para eles e, ademais, estamos tendo acordos comerciais com outras companhias para ter os seus jogos que estão funcionando bem na região. Inclusive, um acordo com o Betisul, que abriu uma porta a mais para vocês. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com o Betisul. Claro que sim. Temos um acordo com eles que realmente foi muito importante para nós, onde eles confiaram em nossa plataforma e estão utilizando lá para seguir crescendo e, de a mão deles, estamos posicionando mais nosso nome no Brasil. E temos muito, muito interesse em seguir crescendo. Muito bem. E para crescer no Brasil, não basta só essa disposição. Precisamos também de uma legislação adequada, ou seja, a regulamentação das apostas. Como é que você está vendo esse processo e qual é a tua expectativa em relação a isso? Totalmente. Estamos à espera, na expectativa de que o que vai acontecer. Estamos à disposição das leis que vão regular o mercado brasileiro. Para nós é muito importante que isso aconteça, não é? Que tem que passar. Porque vai ser muito mais ordenado para todos. Vai haver uma norma igualitária e estamos muito contentos que esteja trabalhando nisso. Quais são os planos da empresa assim que tiver uma reglamentação? Sempre vamos ir de acordo com o que a reglamentação solicite. Se temos que certificar o conteúdo, a plataforma, já estamos trabalhando nisso. Mas se temos que fazê-lo para o Brasil, vai ser o que vamos ter que fazer, sempre fazendo o que a reglamentação solicite. Como vocês já fizeram em outros países da América Latina, né? Totalmente. Na Argentina, agora estamos trabalhando muito para a Colômbia. Estamos à espera também, como o Brasil, em Chile e em Peru. E estamos trabalhando para isso, para sempre estar em acordo com o que a lei indique. Vibrando pelo sucesso. Vibrando, sempre vibrando. Vibra com força, como falamos nós. Muito bem. Então, sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado por estar presente no Brasil na iGames. Espero que tenham tido bons negócios e bons contatos aqui no evento. Muito obrigado por seu tempo e um prazer. Um prazer para nós, como sempre. Um prazer para nós, como sempre.